Música Mas agora vamos conversar com a doutora Vânia, aqui da Clínica Saúde Animal, que vai estar dando mais esclarecimentos sobre essa questão do chumbinho, que vocês acabaram de acompanhar essa matéria, no casal empresário de pet shop aqui em Maringá, que perdeu o seu animal de estimação, envenenado por chumbinho. Bom dia, doutora. Bom dia, Júnior. Doutora Vânia, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas esse chumbinho é proibido, a venda dele? Sim, é expressamente proibido. Existe uma lei que proíbe a comercialização dessa substância. E o que consiste o chumbinho? O chumbinho é uma substância que foi desenvolvida para a utilização na eliminação de ratos, principalmente roedores. E entre os seus componentes existe o chumbo, por isso que tem esse nome chumbinho. Como o pessoal de casa pode saber que o seu cachorrinho foi envenenado por chumbinho? Quais são os sintomas? O chumbinho é uma substância extremamente tóxica, e os sinais vão desde um vômito. O animal apresenta tremores, tremores musculares, vômitos, em casos mais graves até convulsões. Então, são esses os sinais mais comuns de intoxicação por chumbinho. E o pessoal tem aquele mito, né? Tá o bichinho envenenado, vamos dar leite, vamos dar água, não fazer isso. Não, não, de forma alguma. Essa crendice que o pessoal tem a respeito do leite, na verdade, isso daí não é... não procede. O correto é encaminhar esse paciente para a clínica, onde serão feitos os procedimentos de urgência para a desintoxicação desse animal, para que ele elimine essa substância o mais rápido possível. Então, podemos dizer que a demora para levar na clínica pode, então, levar o animal ao óbito, né? Pode ocorrer isso daí. Exatamente. Uma vez detectado algum tipo de sinal e que a suspeita seja intoxicação ou por chumbinho ou qualquer outra substância, o encaminhamento rapidamente para a clínica pode fazer a diferença entre a vida e a morte do animal. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Mas agora vamos ficar aí com um recadinho da nossa campanha de inverno 2009. O Frio chegou, o programa Vida Animal na TV vem pedir a sua colaboração. Participe da nossa campanha para ajudar os animais desprotegidos. Os cachorros de ruas e os abrigos que estão sempre lotados precisam da nossa ajuda. Precisam de jornais, cobertores, caminhas, roupinhas, casinha. Afinal, eles também sentem frio. Abra seu coração, o seu armário, colabore com os animais carentes. Eu gostaria de agradecer a gráfica Moreno, que está nos apoiando nesta campanha. Avenida Pioneira Antônio de Moraes, 464, Jardim Brasil, em Maringá, Paraná. Gráfica Moreno, cartões de visitas, papel de carta, notas fiscais, envelopes, passas, cartazes, flies, convites, certificados, folhetos, folders, catálogos. Gráfica Moreno, em Maringá, no Jardim Brasil. Eu tenho um recado para vocês aí de casa. Se o seu animal de estimação não tem aonde dormir e a casinha dele não existe mais, e você se encontra sem condições para comprar uma nova, em breve um novo quadro, construindo um sonho de pet, com oferecimento da distribuidora Maringá, Pet Shop Mundo Cão e Clínica Veterinária Saúde Animal. Envie a sua carta, escreva para nós. Envie fotos contando a sua história e do seu animal de estimação. Mais informações aí pelo telefone que está passando no seu vídeo. E eu fico esperando vocês até amanhã. E eu fico esperando vocês até amanhã. E eu fico esperando vocês até amanhã.